Senhor presidente, senhores vereadores, querida assistência, plateia. Salve, salve, galera. Tudo certo com vocês? Prazer enorme receber nessa casa, amigos, companheiros, irmãos. Na verdade, nós vemos uma grande irmandade, um carinho enorme, ao qual eu sempre visito cada motoclube aqui, somos muito bem recepcionados. E é o grande nome, essa irmandade. Conhecendo cada um de vocês, eu vejo o quanto é importante o trabalho de cada um, e o quanto tem uma hierarquia, disciplina, comprometimento em ações. E é por isso dessa homenagem, meus amigos vereadores. Eu acho a importância dos motoclubes de Cascavel, com vocês aqui, alguns que estão presentes, eu sei que alguns estão, até inclusive agradeço o apoio no horário do trabalho, uma sessão aí, claro que acontece durante o dia, então vocês largamos a fazeres pra vir receber essa homenagem tão importante que eu acho que Cascavel, nós vemos ao longo da sua história, nunca teve tantas ações do bem, como vocês fazem. Nós temos aqui algumas imagens que acontecem, inclusive aí no Motofest e tudo mais, ações aí que vocês sempre prestigiam os trabalhos, né? Tivemos aí juntamente com os irmãos aqui, que eu já quero ressaltar, do Abutris, aí o Roberto, o presidente, o diretor-geral, Cobras do Asfalto, aí o Sandro Fadanelli, todos os amigos, o Draguns, presidente da Ultimar, que está aqui também o Luiz, os brothers, Hordas das Sombras, também que tem o Fernando como presidente, o Indomáveis, presidente aí, Vandão, Indomável, Justiceiros, o presidente Abel, Minhocas do Asfalto, tem o Nego, toda a equipe, Odiados, tem o presidente Diego Piavezan, Possuídos, aí o Leandro, toda a galera, brigadão pelo carinho, O Harry Angels, também o presidente Clayton, Motos e Viagens tem o Jandir, Caçadores das Sombras tem o Júlio e o Escalão. Então, alguns dos amigos que estão aqui presentes, ficam muito felizes, grato, porque nós vemos que é uma imandade muito grande, o trabalho que é feito dia a dia, e cada um com seu espaço, em Cascavel, fazendo ações do bem, trazendo realmente toda a galera, próximo, isso que é muito importante, nós vemos no Natal vocês fazendo um trabalho, o dia da criança fazendo um trabalho, Nossa Senhora Aparecida, vocês carregando a Nossa Senhora no dia, e tantos outros eventos, agora 7 de setembro, desfile, vocês estão participando. Então, homenagem mais do que justa, presidente Gugu, porque eu acho muito importante, eu conheço praticamente, eu digo, cada um de vocês, eu vejo aqui cada irmão, cada amigo, e eu fico muito grato da recepção calorosa que vocês nos recebem, tem aqui a logomarca de cada um de vocês, que nós fizemos questão de passar, nós vemos o trabalho aí, o Newton também, que sempre, com espaço, que sempre está junto com a gente, participando, e cada amigo, eu acho que a importância do que representa o motociclismo é uma liberdade, é uma irmandade de motoclubes que cultivam hábitos, na maioria dos motociclistas, que honram realmente o seu colete, a sua farda, o emblema, uma irmandade apaixonada, com duas ou três rodas, que não diferencia os irmãos por suas posses, sua cor, sua pele, seu gênero, nem pelo modelo da cilindrada e sua moto. Olham pela irmandade, pelo motociclismo, e também pela aventura, a eventos do bem, e eu fico muito feliz, porque nós vemos os eventos que eu citei, que vocês fazem, beneficentes de filantropia, e também, ao mesmo tempo, a liberdade de expressão, a liberdade do congraçamento de cada um de vocês, o dia a dia, nós temos, que na quarta-feira, se encontra o pessoal dos possuídos, na sexta, aí vejo o Abutres, e aí os finais de semana, o Orientes, e tantos outros. Eu acho que o importante é isso, fazer um trabalho lindo que vocês fazem, cada um da sua forma, respeitando cada motoclube, eu acho que cada um tem uma bandeira, e essa bandeira que é muito linda, Leandro, eu fico muito grato, porque o jeito que vocês recebem cada um, irmão, e cada um que vai visitar o motoclube, é um diferencial que vocês fazem. Por isso, nada mais justo que essa pequena homenagem, homenagem da Câmara do Sport de Cascavel, de Cascavel, e com certeza, Cascavel tem que saudar o trabalho que, às vezes, as pessoas não conhecem, o dia a dia que vocês fazem. Como eu falei da filantropia, da irmandade, uma hierarquia enorme, disciplina, se cada pessoa seguir a disciplina da irmandade dos motoclubes, com certeza nós teremos um país muito melhor, porque, na verdade, é feito com hierarquia, com responsabilidade, com prometimento e dedicação. Então, meus irmãos, obrigado pela presença de vocês, obrigado pelo carinho de vocês, sempre nessa casa, será um prazer recebê-los. Agradeço também todo o apoio de vocês, o dia a dia, o café da manhã também com o Sineco, toda almoçada batendo papo, que, na verdade, onde nós nos encontramos, temos sempre um carinho enorme, um respeito gigante. Agradeço a minha equipe também, o Clevers, o Mano, o Calir, nos dá todo o apoio, a assessoria também nos apoiando, Regis, grande abraço, meu irmão, sempre está na área com a gente. O carinho também do presidente Gugu, que, quando já falei sobre a proposição, sobre essa homenagem, com certeza ele já respondeu favorável. E a vocês, amigos vereadores, que eu sei que vocês já conhecem vários irmãos aqui, vários amigos, né, Fernando? Que é super legal. Esse dia estivemos também, aí com o Roberto, toda a equipe do Abutres também na Pofilab, depois de um evento, levamos os mantimentos também, as crianças lá da Pofilab, conhecemos a instituição, tivemos também o Boteco dos Poços Ruiz, foi muito legal também, teve a parte social, cada um fazendo a sua participação, a gente vê os cobras, cada um de vocês que eu citei aqui, novamente ressaltando, os irmãos do Abutres, cobras do asfalto, draguns, ordens das sombras, indomáveis, justiceiros, minhoques do asfalto, odiados, possuídos, aureos angels, motos de viagem de Andir, caçadores das sombras, e é claro que nós sabemos que tem muito mais motoclubes em Cascavel, mas eu fico muito grato e que estendo aos demais motoclubes, e que possam continuar fazendo ações como essa, que vocês possam estar trabalhando, e a galera possa conhecer também os motoclubes de Cascavel, e participar efetivamente, não com a sua moto, que você veja, eu mesmo não tendo moto, fico muito grato, né, Alex, de bater um papo com vocês, cada um na sua vibe, quando rola um show de rock, essa galera está junto, agradecer vocês imensamente pelo Rocão, que vocês participam, nos ajuda imensamente, Lé, Michel, vão lá, mostram a cara, participam com a gente, tudo acontece de uma forma correta, por quê? porque tem vocês lá nos ajudando, colaborando, eu lembro, moçada, só para concluir minha fala, presidente, primeiro Rocão, os amigos motociclistas, nós não nos colocamos no horário, começou o Rocão tocando, daqui a pouco começou a escurecer, e não tinha iluminação no palco, a última banda começou a escurecer, estava tocando no escuro, os amigos motociclistas colocaram as motos e iluminaram o palco, fechando então, só agradecer a vocês novamente pelo carinho, obrigado pela oportunidade de estar, homenageando vocês, que é um pouco dessa homenagem, mas com o maior carinho, respeito a cada um de vocês, com certeza, leva o carinho desse vereador, desse amigo de vocês, independente de vereador, até engraçado, vocês me veem de terno e gravata, veem de camiseta de rock and roll, e agora aqui, mas graças a vocês nós estamos aqui, representando com dignidade, com os demais amigos, valeu moçada, fica com Deus, muita luz, muita paz, muita força para vocês, que Deus sempre abençoe as ações de vocês, continue defendendo o que é certo, o que é do bem, que eu tenho certeza, só que aqui nessa plateia, que só tem pessoas do bem, parabenizar também o trabalho que é feito do, do clube, da galera também aí, dos escoteiros, uma juventude engajada, trabalho sério, que é muito importante desde criança aí fazer, obrigado moçada, fique com Deus, e rock and roll, yeah! Yeah!